E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é um podcast pra você deixar de ser trouxa. Como que a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, com os comentários de cada capítulo que eu vou fazer. Hoje, vamos comentar o capítulo 5 de A Pedra Filosofal. O nome do capítulo é O Beco Diagonal. Mas antes de começar, eu queria voltar um pouquinho no capítulo anterior e falar sobre um termo que eu tinha mencionado. Eu falei sobre o termo Cacique Supremo, que o Dumbledore era o Cacique Supremo e o que era isso? Fui dar uma pesquisada, porque a gente precisa trazer informação aqui. Na hora que eu dei uma olhada no fandom, inclusive esse fandom é ótimo, tem muita informação, tem uma wiki lá dentro. Eu vou até deixar o link nesse episódio. Mas pesquisando lá, eu descobri o quê? Que Cacique Supremo é o título do chefe da Confederação Internacional dos Bruxos. Isso quer dizer o quê? Que o Dumbledore era tipo o presidente da ONU. Era ele que comandava a organização internacional que tinham lá os bruxos de todos os países. E isso é muito louco, né? Então quer dizer que ele era um cara muito influente, muito mesmo. Então ele é tipo um cara, sei lá, talvez até mais influente que o ministro da magia, né? Porque o ministro, enquanto o ministro governa os bruxos ingleses ali, o Dumbledore, ele é um cara, autoridade máxima. Então, enfim, fica aqui registrado e a gente já sabia que ele era um grande bruxo, né? Todo mundo fala isso o tempo todo, apesar dele ser meio lelé. Mas enfim, era isso e vamos para o episódio que esse tem muita coisa. Pessoal, estão dizendo por aí que existe uma poção nova que pode fazer a gente deixar de ser trouxa. Assim, num piscar de olhos. Mas os ingredientes para essa poção são um pouco caros e eu preciso comprar eles lá no Beco Diagonal. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Vamos lá, então. Resumindo rapidão, como a gente chegou até aqui, o Harry no primeiro capítulo chegou na casa dos tios, aí ele viveu um tempo lá, depois ele fez umas coisas, umas magias e tal. O tio Walter tentou separar ele disso, correndo que nem um maluco. O Hagrid apareceu, bateu na porta, transformou... Transformou não, né? Fez aparecer um rabo de porco no Duda e levou o Harry. Estamos nesse ponto. O que acontece agora? O Harry está com o Hagrid e as coisas vão começar a acontecer agora, né? E se você acabou de ler o capítulo, você sabe que esse capítulo é muito longo. Eu demorei bastante para ler. Eu acho que eu levei mais de meia hora para conseguir ler esse capítulo. Então tem muita informação. A primeira coisa interessante que acontece, que eu queria comentar, é que eles dormem lá, naquela casa onde estão os Duda e chega uma coruja de manhã e começa a bicar o Hagrid, começa a bicar muito ele. E aí o Hagrid fala assim, para ela parar de bicar a Hagrid, a gente tem que pagar ela, porque ela tinha levado o jornal. E aí eu fiquei pensando o seguinte, você tem que pagar o jornal na hora? Para a coruja? Não tem, tipo, uma assinatura mensal, sabe? Você assina o jornal e paga por mês. Você não precisa ficar pagando a coruja todos os dias com uma moedinha. Eu acho que os bruxos têm que pensar um pouco melhor nesse sistema. Criar um sistema de assinatura, eu não sei. Não é para ser tão difícil, pô. Eles são bruxos. Faz lá, o cara põe a moedinha, aí ela desaparece e aparece lá no jornal, sei lá. Depois que isso acontece, eles pegam e saem da casa dos tios, né? E aí o Harry fica pensando, por conta desse lance da moeda, ele fica pensando assim, ah, eu não tenho dinheiro nenhum, né? Como é que eu vou me virar sem dinheiro? E aí o Hagrid fala, não, mano, tranquilo. Seus pais deixaram lá uma grana para você. Pô, você não está solta, eu relento, não. E aí eles vão no banco, que é o Gringotts, né? Para sacar esse dinheiro. E é muito legal que o Hagrid solta uma frase. O banco é guardado por duendes e nunca se meta com duende. Então é tipo, os caras são sinistros. Então toma cuidado com esses caras. Não vai se meter com esses caras que vai dar ruim. Então acho que é uma lição poderosa aí. Aí no meio desse caminho, enquanto eles estão indo para o banco, o Hagrid até comenta que o Dumbledore tinha que ser o ministro da magia. Mas que ele não quis. Ele quis ficar na escola. E eu acho que ele está certo. Porque deve ser muito mais divertido ser diretor de escola do que ser o ministro. Imagina a quantidade de pepino que o ministro tem que resolver. E aí o Hagrid disse que eles colocaram um cara chamado Fudge, né? No cargo. E que o Fudge não sabia resolver nada. E que ele ficava mandando carta para o Dumbledore, perguntando o que ele tinha que fazer. E aí a gente tem a resposta do que eu disse lá no primeiro capítulo. Quando eu falei que... Pô, se o Harry era tão importante, por que o diretor da escola foi levar ele na casa dos tios? Está explicado. Não foi o ministro porque o ministro é um bocó. O ministro não sabe se virar. Precisa da ajuda do Dumbledore. Então já... Pô, o Dumbledore é o cara mais foda aqui. Então vou mandar ele. Porque esse cara, esse ministro aí, ele é... Esse cara está perdido, meu. A gente só colocou ele porque o Dumbledore não queria... Não queria ser o ministro, né? E aí o Harry até pergunta para o Hagrid qual é a função do ministério da magia. E aí o Hagrid disse que a função do ministério é esconder os bruxos. Eu fiquei pensando um pouco nisso e é muito estranho. Tipo, você é super poderoso, você tem uma varinha mágica, você faz, acontece, transforma as pessoas em sapos e enfim... Você voa, tá ligado? E... Você voa e aí você precisa se esconder dos humanos. Os humanos que, tipo... Sabe? O humano não consegue voar. Então assim, é meio estranho. Mas eu acho que é porque a comunidade bruxa é muito menor que a comunidade dos seres humanos. Então é mais fácil eles se esconderem do que eles tentarem, enfim... Convencer as pessoas do que eles são e tudo mais. Então eles ficam lá escondidos, zoando a gente por fora, né? A gente não sabe o que tá acontecendo, aquelas marcas em plantação, o tipo... Deve ser tudo coisa de bruxo. Tudo pra enrolar a gente. A gente não sabe o que que é. E eles tão lá se escondendo lá e vivendo a vida deles. No fundo eles tão certos. Aí o Hagrid fala assim, ah, vamos... Vamos... Agora que a gente foi no banco, né? Vamos sacar o... Vamos comprar as suas coisas. Na verdade eles ainda não foram no banco. Nesse momento eles tão olhando a lista de materiais do Harry. Tá lá todos os materiais que ele tem que comprar. Ah, e aí tem tipo... Livro padrão de feitiços. Tem um caldeirão de estanho número 2. E tá lá. O livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. Olha só. Esse aí a gente já conhece, hein? Esse é o livro que o Harry tem que comprar pro primeiro ano. E eu até fiquei pensando. Se já fizeram um filme, será que os alunos de hoje em dia precisam comprar o livro? Eles podem assistir o filme, né? Porque é muito mais fácil assistir o filme do que ficar lendo o livro. É muito mais rápido também. Eles podem até passar o filme na escola. Acho que ia ser até mais rápido. Se bem que só tem dois filmes ainda, né? Então ainda falta o terceiro pra fechar a história. Mas seguindo, a lista dele eu também pensei um pouquinho. É muito mais legal que a minha, né? Porque tipo, o cara leva um caldeirão. Tá falando ali que ele pode levar um gato, um sapo ou uma coruja. A minha só tinha... Quando eu estudava, tinha papel sulfite e caixas de lápis. De 12 cores, né? O que era um terror. Porque eu queria muito a de 24 cores. Que tinha... Tinha cores muito mais legais do que a de 12 cores. Mas enfim, era sempre a caixa que pediam. Caixa de 12 cores. Fico pensando, será que o Harry pode comprar coisas que não estão na lista também? Tipo, comprar a caixa de 24 cores pra fazer inveja nos amigos? Na minha sala tinha gente que fazia isso. Aí o Harry até fica pensando, né? Pô, isso tá tão incrível. É tão mágico. Será que os Dungeons não estão me zoando? E ele para e pensa, pô, os Dungeons não tem senso de humor nenhum. Então, assim, não tem como ser uma peça deles. E vamos embora. E aí eles passam lá pelo caldeirão furado. O Harry percebe que ninguém consegue enxergar o caldeirão furado. As pessoas passam meio que reto. Nem veem que ele existe. E só ele e o Hagrid enxergam. Provavelmente porque eles são bruxos, né? Então existe uma magia, um qual é que é ali pra... Pro lugar não aparecer e só eles enxergarem. E aí eu fiquei até pensando, né? Pô, será que eles podem fazer isso com a casa deles, né? E aí, sei lá, ninguém vai saber onde a casa tá deles. Isso é legal pra caramba. Poderia fazer isso com a minha casa também, né? De vez em quando. Quando vem alguém que você não gosta e você faz uma magia lá, o cara não consegue te encontrar. Enfim, deixando meus problemas pessoais de lado, vamos seguir com o capítulo. Entrando lá no caldeirão furado, ele vem um monte de pessoas. Todo mundo vem cumprimentar ele, apertar a mão do Harry. No meio delas tá o professor Quirrell, que é o professor de defesa contra as artes das trevas. E o professor tá nervoso, ele treme. E ele tá todo acanhado e tal. E o Hagrid fala assim, ah, esse cara tá sempre tremendo, né? Esse professor aí, ele tá sempre tremendo. E eu fiquei pensando, será que esse cara não sofre de um mal de Parkinson? Alguma coisa desse tipo? E aí esse cara tentou curar com magia, mas o que ele precisa mesmo é de um médico, precisa de um tratamento e de um bom psicólogo. Talvez ele esteja tendo alguma crise de ansiedade ou qualquer coisa do tipo, ou seja algo pior, como o Parkinson, por exemplo. E aí eles vão lá pro fundo do bar, o Hagrid dá aquelas batidinhas na parede, né? E a parede começa a se abrir. E aí eles, a hora que a parede se abre, ela aparece lá o beco diagonal, né? E aí o lugar é cheio, e tem lojas e lojas de coisas, crianças correndo pra todo lado, pessoas com sacolas e tipo, saindo um pouquinho da ideia do livro. No filme é incrível essa cena, a hora que você vê o beco diagonal. E na descrição do livro é muito legal também. Então essa hora que parece que o mundo mágico tá se abrindo pra você, sabe? A hora que o Hagrid tá abrindo aquela passagem secreta e você tá vendo toda a magia que tem ali por trás e é o atuado do livro daí pra frente, né? Você vai descobrindo coisas daí pra frente e não para mais. É só coisa legal na sua cara. Então é aí que talvez seja aí essa passagem de mundo trouxa pra mundo bruxo e aí que a coisa começa mesmo a acontecer nesse livro e que ele começa a ficar mais legal ainda. Eu estava esperando a sua visita, Sr. Potter. Depois que eles passam pela passagem e entram no beco diagonal, aí o Hagrid leva o Harry direto pro banco. Agora sim eles estão no banco. E aí eles chegam lá no banco e a hora que eles entram lá só tem um duende na porta e não tem porta giratória que nem a gente tá acostumado aqui, não tem detector de metal, não tem nada disso. Só tem um aviso, um aviso bem sinistro, falando assim, se você veio aqui pegar uma coisa que não é sua, cara, você tá avisado. Você vai voltar com alguma coisa que você não procurou mesmo. Mas não vai ser o que você veio procurar. Então assim, é uma ameaça. Então assim, os caras não precisam de detector de metal, não precisa daquele policial que fica um pouquinho mais alto que todo mundo, sabe? Dentro do banco. Só precisa de um aviso muito ameaçador na porta e aí você sabe o que tem que fazer. Você tem que ficar quietinho. Aí o Hagrid diz, ah, a gente veio buscar o dinheiro do Harry aqui e eu vim buscar uma coisa secreta no cofre 713. Aí eles entram nos vagõezinhos e é muito legal essa descrição que os vagões eles passam, viram pra direita, pra esquerda, vão pros lados e eles afundam e sobem. E aí chega um momento que é muito bom que o Hagrid, ele tá muito enjoado e aí o Harry começa a reparar no local que tem muitas estalagmites e estalactites. E ele fala, pô, Hagrid, eu nunca soube a diferença entre uma e outra, né? E aí o Hagrid fala, a diferença é a letra N. Só isso. E não me pergunta nada porque senão eu vou vomitar. E é incrível porque eu também tenho essa dúvida. Às vezes eu fico meio parado pra entender o que é estalagmite e estalactite. Tá vendo? Nem sei falar o nome. E o que eu fiz? Eu fiz um trabalho de pesquisa aqui. E se você também não sabe, eu vou te dar uma dica real. Real. Tite. Estalactite. Tite é o quê? Teto. Então ela fica em cima. Logo, a estalagmite fica no chão. Tá explicado. Tá vendo? A gente aqui, a gente lê, comenta o livro e a gente também resolve o seu problema de entender o que é uma estalagmite e o que é uma estalactite. Tá vendo? Isso aqui é cultura também. Depois disso, eles entram no copo do Harry, né? Que fica no final dos trilhos. E aí eles entram lá e abrem. E tem muito dinheiro. Mas tem muito dinheiro. Pilhas de ouro, prata e bronze e tal. E aí o Harry pensa, pô, ainda bem que os Dursley não sabiam, não sabiam, né? Porque senão eles iam entrar aqui e iam querer pegar todo esse dinheiro. E os Dursley, o Harry até fala que eles reclamavam muito de quanto custava criar uma criança. E aí eu fiz outra pesquisa pra trazer pra vocês aqui quanto custa criar uma criança. Segundo o Instituto Nacional, o custo pra criar um filho até os 23 anos pode chegar a 2 milhões. É isso mesmo que você ouviu. 2 milhões pra criar um filho até os 23 anos. O Harry tem 11, então eu fiz uma conta rápida. Eu dividi os 2 milhões pelos 23, eu descobri quanto que é por ano, e eu fiz vezes 11. Então isso significa que em 11 anos eles gastaram cerca de 956 mil reais pra criar o Harry. Não foi em reais, deve ter sido em euro, né? Estão na Inglaterra, mas... Enfim, quase 1 milhão de reais pra criar esse menino. Então eu acho que o mínimo que ele devia fazer é pegar umas moedinhas e devolver. Eu acho. Como honra que ele deveria devolver esse dinheiro. Aí eles saem do banco e o Hagrid vai explicar como funciona, né? A moeda. Como funciona a moeda. E aí a gente entra num ponto muito complicado que é o seguinte, ele fala o seguinte pro Harry. As moedas de ouro são galeões. 17 sicles de prata fazem um galeão. 17 sicles fazem um galeão. E 29 nukes fazem um sicle. E eu fiquei pensando, por que vocês fizeram isso, cara? Por quê? Uma conta toda quebrada. Você precisa de 17 sicles pra fazer um galeão. E 29 nukes pra fazer um sicle. Não podia ser uma conta de 10 em 10? Sabe? Uma continha de 10 em 10 que nem é... Pô, 10 centavos... Você junta 10 centavos. 10 moedas de 10 centavos dá 1 real. 10 notas de 1 real não existe mais nota de 1 real, mas 10 moedas de 1 real dá 10 reais. Faz de 10 em 10, cara. Essas contas aí é o que quebra a cabeça da gente. E aí o cara, o cara além de ser bruxo e ter que aprender a fazer a magia, ele tem que ficar aprendendo a fazer essas contas, velho. Isso aí ocupa espaço na cabeça. Faz de 10 em 10 que é mais jogo, pô. Aí eles vão no segundo cofre e pegam um embrulhinho lá que tá no chão, né? Que o Hagrid falou que é secreto, que não vai contar pra ninguém o que que é, isso aqui, ninguém vai saber o que que é isso aqui. E a gente não descobre mesmo o que que é por enquanto, mas a gente vai descobrir. Aí depois disso eles vão na loja de vestes comprar a roupa do Harry, né? E lá ele encontra o Draco. É a primeira vez que ele encontra o Draco e ele pensa, pô, esse moleque é parecido com o Duda. Pelo jeito dele falar, o jeito como ele é meio chatão. E aí, e aí o Draco manda o seguinte, eu acho que eu vou ficar na Sonserina, mas imagina que vergonha que é você ficar na Lufa-Lufa. Eu tenho um recado pra você, Sr. Draco. Eu sou da Lufa-Lufa. Eu fiz o teste e eu entrei na Lufa-Lufa. Que que é isso? Uma casa honrada? Uma casa que nunca fez mal pra ninguém, não? Se liga, irmão. Enfim, tá o meu recado aí pra você se você estiver ouvindo esse podcast, Sr. Draco Malfoy. Eu descobri a minha casa no site Wizard World. Do Wizard World. Você pode entrar lá e fazer o teste também. Vou deixar o link aqui também pra você poder fazer o seu teste e descobrir de que casa você é. Mas você é um trouxa, né? Porque você tá ouvindo esse podcast. Mas depois que você terminar de ouvir esse podcast e deixar de ser trouxa, aí você pode fazer o teste e descobrir qual que é a sua casa. Aí eles saem da loja de vestes e tal. O Harry fala, pô, aquele menino lá dentro falou pra mim sobre quadribol. O que é quadribol? E aí o Hagrid fala assim, ah, é tipo futebol. Só que montado em vassoura. É. É isso mesmo. É igualzinho. Igualzinho. Futebol, quadribol, igualzinho. Só que em cima da vassoura. Então você pega o jogador de futebol e coloca ele em cima da vassoura pra ver se é igual. Claro que não é igual, velho. É que o Hagrid também não sabe como é que é futebol, né? Porque não faz sentido nenhum essa explicação. Aí eles vão pra loja de caldeirões e o Harry fala, oh, avô, acho que eu vou comprar esse caldeirão de ouro aqui. E eu tenho um comentário pra fazer sobre isso. Esse moleque acabou de saber que tem dinheiro e já quer gastar com caldeirão de ouro. É por isso que a lei não permite que crianças administrem o seu próprio dinheiro. Isso aí fica na mão do pai, da mãe, ou se o pai e a mãe morrem, ele só pode sacar com 18 anos. Porque esse moleque acabou de pegar o dinheiro e quer comprar um caldeirão de ouro. Pra que ele vai querer um caldeirão de ouro? Pra que ele vai usar isso aí? E já tá subindo a cabeça dele. Todo esse rolê tá subindo a cabeça dele já. Aí eles passam, né, da loja de caldeirões e o Hagrid dá uma coruja pro Harry, uma corujinha branca, ele chama de Edviges e tal. E aí na loja de... Eles entram na loja de varinhas depois. Eu nem sei se ele já deu o nome dela de Edviges, mas eu já tô adiantando aqui porque eu já sei. Aí eles entram na loja de varinhas, né, e o senhor Olivaras, que é um cara meio tenso assim, meio bizarro e tal, ele não pisca. O Harry fala que ele não... É estranho que ele não pisca os olhos, né? E aí ele fica falando Ah, Harry, a varinha da sua mãe era de tantos centímetros, o do seu pai é de tantos outros centímetros. Oi, Hagrid, eu lembro da sua varinha, sua varinha é de tantos sei lá o que centímetros, flexível. O cara é meio maluco, assim, né? Ele memoriza as varinhas de todo mundo e tal. Aí ele vai lá, mede o Harry com uma fita métrica e ele fala Pô, vamos experimentar. Aí vai dando as varinhas na mão do Harry. Uma por uma. E o Harry sacode pra um lado, desacode pro outro, não acontece nada. Até que o Harry pega uma varinha e começa a sair faísca da ponta da varinha. E aí o Solivaras fala Uau! Nossa! Aqui! Meu Deus! Essa varinha, ela é especial. E aí o Harry fala Ô, mas por que ela é especial, cara? Não entende? A varinha escolhe o bruxo, Harry. E essa varinha escolheu você. Essa varinha é irmã da varinha que te fez essa cicatriz. Silêncio. Porque essa é uma informação tensa, muito tensa e a gente vai descobrir nos próximos episódios, é claro. Hagrid se debruçou sobre a mesa. Por trás da barba e das sobrancelhas desgrenhadas tinha um sorriso bondoso. Não se preocupe, Harry. Você vai aprender bem depressa. Todos começam pelo começo em Hogwarts. Você vai se dar bem. Seja você mesmo e sei que é difícil. Você vai ser discriminado e isso é muito duro. Mas vai se divertir a valer em Hogwarts. Eu me diverti e ainda me divirto pra dizer a verdade. as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. e eu acho que a gente vai ficar e eu acho que vai ficar até um pouquinho maior que os outros. Mas não é um problema porque quanto mais a gente fala de Harry Potter mais a gente quer falar. A capa do episódio de hoje foi feita pelo Kazuki Buishi e é uma capa muito bonita que mostra o Hagrid e o Harry no beco diagonal. Enfim, achei a capa muito legal e ela tem tudo a ver com o capítulo de hoje. Se você gostou desse episódio não gostou quer deixar uma crítica quer falar alguma coisa você pode mandar um e-mail pra emaildostrouxas arroba gmail.com Esse é o nosso único contato. Não tem mídia social não tem Instagram não tem nada. É emaildostrouxas arroba gmail.com e aqui no podcast. São esses os dois lugares que a gente se encontra. Beleza? É isso até aqui e eu te espero no próximo episódio pra gente falar sobre o próximo capítulo que eu tenho certeza que muita coisa legal vai acontecer. Então, até lá. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa.